Logo que começou a circular a informação de que os caminhoneiros estariam fechando a BR-364, a principal linha que liga o centro-oeste ao norte do país, começou a se formar as filas nos postos de combustíveis. São os donos de veículos, automotores e motocicletas, preocupados com a escassez do combustível, vieram para o posto e já encontraram a fila começando. Os diretores dos postos de combustíveis tiveram que convocar de urgência funcionários que estavam de folga para ajudarem no abastecimento dos veículos. Filas se formaram, entornando quarteirões. Tudo isso em decorrência do momento de instabilidade política em que o país está atravessando. O impasse envolvendo a alta cúpula do Judiciário brasileiro. Apoiadores do atual presidente não se conformam com as decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, segundo os manifestantes, são contrárias à Constituição Federal. Estão mobilizados a interditarem as rodovias como forma de pressionarem os representantes do Congresso Nacional a se posicionarem diante da mobilização popular. Neste ato de trancar as rodovias, estão os caminhoneiros e apoiadores do movimento que, desde o dia 7 de setembro, estavam ameaçando de tomarem medidas drásticas. Entre elas, o fechamento das BRs. Em Rondônia, logo em que começaram os boatos, motoristas se preocuparam em encher o tanque do carro de combustível. Afinal, não se sabe até quando irá esta movimentação que acontece em todo o território brasileiro.